Música Falar sobre a origem da capoeira no Brasil É falar sobre a origem da escravidão no Brasil A partir do século XVI E durante o século XVII, XVIII, XIX O negro foi usado como ferramenta de mão de obra Para sustentar a colônia portuguesa Principalmente a colônia portuguesa E depois o próprio império brasileiro Música Capoeira surgiu Na ânsia de liberdade Ela surgiu na época da escravidão Os escravos Treinavam capoeira Disfarçavam como dança E treinavam a luta Para tentar Um dia A liberdade Na chegada do negro Na escravização dele aqui no Brasil É que ele começa a usar Do uso da capoeira Que ela se mistura E se assimila Dentro das senzalas E depois nos quilombos Música Nós começamos o trabalho de capoeira Aqui nessa escola Em 1987 Quando nós chegamos pra cá Pra essa escola A proposta era o seguinte Era trabalhar com capoeira De maneira opcional E até hoje tem sido assim Então antes Quando a educação física Era fora da grade horária O aluno que optasse Por praticar a capoeira Substituía as aulas De educação física Então ele tinha a avaliação Normalmente dele Como se fosse Na aula de educação física Feita por mim E no final do bimestre Era repassado A nota dele Para o professor De educação física dele De origem E a aceitação Foi muito interessante Foi muito boa A capoeira então A partir do século XIX Dentro desse contexto Ela começa a aparecer Muito mais nas crônicas Principalmente na questão Das fugas Havia muita fuga De escravos Era o que A história do Brasil Vai chamar de onda negra E aí é que surge Realmente o nome capoeira A própria dificuldade Que os capitões do mato Tinham nesse período De recapturar o negro E a desculpa Sempre era Fugiu pra capoeira Não deu como pegar Conseguiu escapar E o que muda Na vida De uma pessoa Que faz capoeira É que ela Passa a lidar Mais com a cultura Mais com o ritmo Mais com a música Mais com os instrumentos Com a tabaque E berimbau Ela começa a dar Mais ritmo Mais sentido A vida Né Porque Quando você Passa a fazer A praticar capoeira Você passa a conhecer A sua história O mais interessante Que você vê Dentro desse processo É a própria Camaradagem Que tinha Entre as várias nações Que eram escravizadas Aqui no Brasil Eles procuravam Colocar nas senzalas Povos Diferentes Com línguas diferentes Que era pra ver Se embolava Todo mundo E um não ficava Amigo do outro Mas por incrível Que pareça Apesar de pouco Se entenderem Dentro de cada dialeto Havia um troco Em comum E conseguia Havê a comunicação Então a capoeira Ela surge Exatamente desse Digamos assim Caldeirão cultural Onde o banto Vai colocar alguma coisa O angolano Vai colocar alguma coisa E as várias outras nações Que foram escravizadas Na África Que vieram pra cá Cada um vai colocar Um pouquinho Da sua cultura Dentro do movimento Em prol Nascimento da capoeira A capoeira Ela me fascina Por ela apresentar Alguns elementos Que os outros esportes Não apresentam Ela tem o aspecto De jogo Luta E dança E isso deixa livre Pra que o praticante Opte Ou o professor Se ele vai trabalhar Mais a parte da luta A parte da dança Ou a parte do jogo No início Nós enfrentamos Muito preconceito Com relação a alguns colegas E até com relação A alguns pais Na introdução da capoeira No contexto escolar Entendeu? Então Qualquer coisinha Que um aluno de capoeira Fazia Aí então As pessoas Colocavam como culpada A capoeira Mas graças a Deus O outro lado Da moeda Vamos dizer assim Foi mais interessante O que a gente percebeu Que tinha muito aluno Que faria Que praticava capoeira E com o tempo Ele foi Se socializando mais Ele foi se interessando mais Pelo ambiente escolar Ele foi realmente Desenvolvendo mais Também Fisicamente Então a gente tem Relatos de pais Que notaram Essa diferença Esse comportamento Essa melhora De comportamento No seu filho Entendeu? Então a gente acha Que a capoeira Ela serviu Como elemento Transformador No contexto escolar Você vê A luta capoeira Os batuques A música Como era cantada Da maneira que era feito Era uma festa Bem grande Onde toda a senzala Participava Era como se você Estivesse voltando A África Era como se você Estivesse matando Na saudade Muitos escravos Aqui quando chegavam No Brasil Eles morriam De banzo Talvez seria O mesmo que Uma depressão Hoje Na capoeira A gente tem A hierarquia Como todas As outras Artes marciais Todas as outras Culturas Tem a hierarquia E essa hierarquia Faz com que você Respeite O espaço do outro Existe a sua vez De participar A sua vez De jogar A sua vez De tocar o birimbau O birimbau Conduz a roda Geralmente quem toca o birimbau São as pessoas mais antigas São os mestres E tem todo um ritual E através desse ritual E dessa hierarquia Que você vai dando disciplina E ajudando na educação Apesar de ser uma arte Uma luta Como muitos veem Para nós capoeiristas A capoeira é uma arte Não uma luta E ela modificou a minha vida No momento em que Antes dela Eu tinha Muitas dores Sofria dores corporais Dores de cabeça E mal-estares Depois que eu passei A praticar a capoeira O médico Não me vê mais Há muito tempo Muitos 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 Milhares de escravos Foram vendidos Do Nordeste Para deixar de trabalhar Com a cana de açúcar Para trabalhar nas minas Em Minas Gerais Essa Digamos assim Esse êxodo interno De escravos Que vinham do Nordeste Para as Minas Gerais Levava consigo A capoeira junto Levava consigo A prática Da capoeira junto Que era ainda Uma E por isso a gente tem Poucos registros A respeito dela Porque Era uma prática Muito secreta As pessoas não saíam falando Olha eu sou capoeira Até porque era proibido Desde a chegada Aqui por exemplo Dos grandes autoridades Portuguesas Que viram Na capoeira Uma arma Realmente uma arma mortal Passou a ser proibida Aquele cara que era visto Como um praticante Da capoeira Era mal visto Era visto como um bandido Era visto como um assaltante Então ninguém falava Que praticava capoeira Ninguém falava Que jogava capoeira Você via uma roda Ou outra esporadicamente Nas festas de largo Como era chamada As festas populares Naquele período Então O ciclo do ouro Ele foi muito importante Que trouxe a capoeira Para a cidade É claro Que cidades portuárias Como por exemplo Recife Salvador Rio de Janeiro Tem um contexto Muito grande Na história da capoeira A roda é bem gostosa Porque é uma interação Com todos os alunos Cada um mostra o que sabe Mesmo não sabendo fazer floreio Ou qualquer tipo de golpe Só da pessoa estar lá E o barulho do atabaque Já mexe É gostoso Eu comecei com quatro anos Eu fui gostando Depois fui pegando as cordas Fui fazendo movimentos Mas eu comecei a me ensinar O quebrado Um monte de coisa Não era uma modalidade Que ficava bem Para um filho de brancos Mas Com o contato Do som Da música E do próprio ritmo Da capoeira Você começa A partir do século XVIII Início do século XIX Aparecer muita gente De classe média Que começa a praticar Também Como você aprendia Capoeira nessa época Existia academia Como a gente conhece hoje Não Você aprendia olhando Você aprendia participando A gente acha que a capoeira Ela serviu Como elemento transformador No contexto escolar Ela ajudou Junto com as outras disciplinas A melhorar Esse convívio Desse aluno No contexto escolar A questão do aluno Ficou mais interessado Pelas questões culturais A cultura brasileira O ambiente da capoeira Uma roda de capoeira Todo mundo é igual Então o que acontece Não adianta A criança Ou o jovem Ou o adulto Ele tem um poder aquisitivo Maior Ou mais alto Porque na hora de jogar Ele vai ter que jogar Nas mesmas condições Que a pessoa de menor poder aquisitivo Tem Então ele vai ter que jogar Em pé de igualdade Por isso que a capoeira Trabalha muito essa questão Da aceitação da diferença De respeitar a diferença Então foi muito interessante Nesse sentido O que me fascinou Principalmente na capoeira Foi a questão do Da competitividade Eu sou uma pessoa Que eu nunca gostei De competitividade A única pessoa Com quem eu admito Competir É comigo mesmo E a capoeira Ela tem disso Porque você não joga Contra o seu adversário Mas você joga Com o seu adversário O seu companheiro Na verdade Porque se vocês Estiverem jogando Sozinhos O jogo não sai legal A partir de 1892 A capoeira Passa a fazer parte Do código penal No artigo 402 E é perseguida Principalmente pelo delegado Sampaio Ferraz Da cidade do Rio de Janeiro Que muitos diziam Naquela época Que era um exímio Jogador de capoeira E conseguia reconhecer Um jogador de capoeira Longe Qual eram as penas? Na maioria delas Era ser deslocado Para Fernando de Noronha É claro que se fosse hoje Muitos capoeiristas Queriam ir Mas naquela época Fernando de Noronha Realmente não tinha nada Era só uma ilha Onde se colocava Um monte de presos Para morrer Por que ela passa A ser perseguida? Como eu estava dizendo Ela passa a ser usada Como uma arma De coação política E dominada Pelas maltas Das principais capitais Do Brasil Pois bem Até Isso vai acontecer Até 1930 Com a subida Ao poder de Getúlio Vargas E principalmente A partir de 1922 Com a Semana da Arte Moderna Quando o brasileiro Procura Uma identidade Na cultura Do Brasil E a primeira academia De capoeira Surge Com o mestre Bimba A capoeira A gente se baseia Na sequência do mestre Bimba Nos fundamentos Na sequência Que o mestre Bimba criou Dessa 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 metodologia Do mestre Bimba Foi criada Várias outras sequências Que a gente trabalha A gente pratica O balão cinturado Tem a capoeira Também A capoeira de chão Que é chamada Capoeira Angola Né O berimbau O berimbau que vai dizer Se o jogo é de Angola Se o jogo é de Regional Se o jogo é de Iuna São Beto Grande São Beto Grande Angola Banguela Em 1933 Um capoeirista Chamado Manuel dos Reis Machado Mestre Bimba Funda a primeira academia De capoeira O grande mérito dele Foi ter trazido A capoeira Para dentro De uma academia E criado Um método Pedagógico Para poder ensinar A capoeira Um método Didático De fácil compreensão Onde você tem Oito sequências básicas Que daí derivam Para um monte De tantas outras Com isso A capoeira Foi se tornando Um esporte nacional Depois virou Uma ginástica nacional Para você ver O mestre Bimba Como criou Ele nem chamou A luta dele De capoeira Ele chamou De luta regional baiana Depois o mestre Pastinha Apareceu e falou Pô já que a dele É regional A minha então Vai ser de Angola Lá da África São os dois tipos De capoeiras Que nós temos hoje A capoeira de Angola Que é O Bimbao Ele é tocado Mais devagar E a capoeira regional Onde o Bimbao É tocado Mais acelerado Esse é o toque Da capoeira de Angola São Bento Grande De Angola E Una São Bento Grande Regional Qual foi o mérito Qual foi o mérito Do mestre Bimbao Ele criou uma capoeira Na qual ele dizia Ser mais objetiva Onde ele saiu misturando Movimentos de outras lutas Como Jiu Jitsu Judô Karate Ele foi pegando Várias outras lutas E colocou dentro da capoeira E saiu desafiando Mestres e lutadores Em todo o Brasil Ao vencer essas lutas Acabou destacando Bastante a capoeira Depois disso O mestre Bimba Passou a ensinar a capoeira No exército Do exército Ela acabou chegando Na marinha E em outras áreas Das forças armadas Do Brasil A partir daí Ela começou a ser chamada De ginástica brasileira E hoje A capoeira Ela é praticada Praticamente Em todo o território nacional Em toda parte do mundo Inclusive tem capoeira Até na China A gente sabe disso Tem muitos colegas Que estão lá na China Trabalhando hoje Capoeira no Japão Capoeira na Europa No leste europeu Você hoje Como capoeirista Você pode rodar O mundo inteiro Onde você vai encontrar Pessoas que praticam O mesmo esporte que o seu A gente sabe do que o seu Amém.